Oi pessoal do canal Granja Caipira, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou falar sobre as novidades da granja, também falar um pouquinho sobre o pintinho que eu achei e falar do início da postura da galinha pedreza. Se já gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e para ajudar o canal a crescer, tudo bem? Então eu vou começar falando do pintinho que eu achei. Então o pintinho estava colocando comida para as galinhas e vi que ele estava aqui do outro lado. Eu pensei que eram os pintinhos daqui, porque meus pintinhos que eu crio, eles são bem mansinhos. Então ele era muito brabo, então eu peguei ele e vi que ele estava com ferimento nas costas. Acho que porque as galinhas beliscaram ele. Mas ele não era daqui, porque nenhuma galinha estava com pintinho. Então a única que estava era uma galinha preta com um pintinho bem pequenininho, ele já era maior. E também, então eu coloquei ele dentro do pinteiro onde estavam os pintinhos e dei o Vita Gold para ele. Que é o Vita Gold que é muito bom para fortalecer os pintinhos quando estão fracos. Então eu dei o Vita Gold e eu espero que ele melhore. Agora eu vou falar sobre a galinha que iniciou a postura, a Pedreis. Ela estava assim, eu percebi que ela estava querendo botar porque ela estava muito agitada. E também a Cristi estava bem desenvolvida já. Também ela estava, não saquetava, andava para um lado, andava para o outro. E ficava andando dentro dos ninhos. Então eu já percebi logo que ela queria já botar. Então eu fui no ninho para ver se outras galinhas tinham botado e descobri que o ovo dela é azul verde. As novidades da granja é que eu vi que as galinhas estavam adoecendo. Então compramos o cal, que é bem usado para passar em paredes, em construção. Então jogamos no puleiro das galinhas, no chão, na casinha delas, onde elas dormiam, por baixo, por dentro também. Porque a doença que elas estavam pegando ainda estava. Aí nós jogamos para matar todas as bactérias. E as coisas que estavam adoecendo, eu joguei até no puleiro delas, onde elas dormiam. Então pessoal, já vou ficando por aqui. O vídeo é curto, mas no próximo vídeo eu prometo que eu vou trazer coisas mais interessantes. Ficam com Deus e tchau! Ficam com Deus e tchau!